Hoje ainda tem a SL Challenger aí, América do Sul, caiu também o Roman. Caiu também o History, é tudo na mão do Arroz Doce. Ele é clutchzeiro, muita gente pede arroz doce aí em algum time brasileiro. Arroz doce na fúria, muita gente pede, apocão. Arroz doce na fúria? Na fúria. Arroz doce. Gosta de arroz doce? Faz tempo que eu não como arroz doce, velho. Eu tava pensando numa, né? Eu, nesse caso da fúria, eu literalmente prefiro o feijão com arroz, cara. O feijão com arroz, tá? É? Perfeito. Depois, se tiver legal o feijão com arroz, aí pode trazer o arroz doce, velho. Pô, apocão, mas você sabe o que é o arroz doce, né? Não muito. Caramba, apocão, agora você deixou vazar, velho. Mano, arroz doce é aquele, mano, é literalmente um doce. Aquele doce tem muito em festa junina. Procura aí, arroz doce, apocão. É muito gostoso, velho. Arroz doce. Arroz doce, velho. É uma receita, é bem gostoso, velho. É uma parada bem gostosinha, velho. Nossa, eu tô ligado com o que é ruim pra caceta. Não é? É ruim, nossa, velho. É ruim, eu tô ligado com o que é, não é bom, não, cara. Nossa, velho. Eu gosto daquele doce de amendoim em festa junina, velho. Eu prefiro aquele doce de amendoim. É, aí sim. Nossa, aquele doce de amendoim é god, velho. Aquele que tem em mercearia, boteco. Nossa. Caramba. Nossa, eu não tava lembrando que isso era arroz doce, velho. É, o arroz doce é um prato, né? É uma receita. Que gode, velho. Ele deve gostar de arroz doce, velho. Tem como... Espero que sim, né? É, então. Deve gostar e muito. Arroz doce. Eu me alegra demais quando você tá falando de um jogador, essa sua... Tipo, o Carrigan. É, então. Arroz doce. Quando o cara pega uma kill, velho. A gente tá falando dele, aí ele pega uma kill, você... Mano, o BT não tem tanto impacto. Esse nick é muito curto. Ele podia mandar um parmejana, tá ligado? Porra, já pensou? Parmejana, velho. Foi inspirado aí no arroz doce. O BT, uma das comidas favoritas dele é parmejana, velho. Parmejana é forte, não é? Parmejana. Mano, ele ia pegar muito mais kill, velho. Parmejana no clutch. Você não fica? Porra, mano. Cara! Ué! Eu acho que é o melhor nick que eu ouvi nos últimos 10 anos. Mano, se for pro BT... Se alguém puder colocar o nick, algum desses mix aí de parmejana, cara. Ia ser legal falar, cara. Ou bem, pelo menos, é. Tem dois nick pensando no garotinho que eu gosto muito de pensar. ele jogando com. Um é parmejana e o outro que é um belo nick que é forte também, Apocão. É lasanha. 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 Porra. Ó. Lasanha também é forte. Mas o parmejana é muito bom, cara. Parmejana também. Eu e o parmejana B. Eu e o parmejana B. De repente é parmeja. Vira um parme, tá ligado? Vem cá, parme. E aí vai, velho. Porra, parmejana. Porra. Não segura uma, cara. Você gostou, velho. Ia ser o parmejana brasileiro, velho. Por favor, velho. Alguém que jogar esses mix aí, velho. Molecada que tá escolhendo o nick, velho. Escolhe o nick parmejana, velho. Por favor, velho. Olha... Olha... O que é bom. É... É...